Olá, eu sou Valéria Moroso Lima, diretora de Downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo, BP. Neste junho de 2022, estamos completando dois anos da minha diretoria e é com satisfação que eu vejo o avanço da nossa agenda e a consolidação do Instituto como uma referência junto aos mais diferentes fóruns. Defendendo propostas estruturantes que visam o desenvolvimento da indústria e a garantia do abastecimento, nossa atuação inclui a interlocução constante com a sociedade de forma a dar luz aos nossos temas prioritários, sempre baseados em fatos e dados que ajudem na tomada de decisão. Estamos escrevendo um novo capítulo da história do Downstream do Brasil, um setor extremamente relevante para a economia, que movimenta cargas, pessoas, gera renda, emprego e uma parcela importante dos tributos no país, impostos que contribuem para a melhoria da sociedade brasileira. Quer saber mais sobre as atividades da diretoria de Downstream? Acesse o site do IBP. Acesse o site do IBP.